É exatamente aqui então É andando, né? Não é pra correr não É andando Andando O que que é isso aí? Vai embora, por favor Vamos embora então Vamos embora 1h36 Vamos ver o tempo que vai levar Beleza Deixa eu decorar a hora do jogo também É 16h28 Somos um pouco loucos Somos um pouco loucos Mas tudo bem Eita 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 Outro Outro O que pode fazer todo dia é subir de bike Ah Bota a primeira pessoa e começa a correr É, me troço Tem que ir de leve Fumando e jogando Bom Legal Já tem o Rodrigo pra isso Já É, o personagem do Rodrigo é fumante Aquele lá já A gente tem que ir pra Aquele lado aqui Pegar a segunda e a Não Cara Dape a gente ir pra direita aqui já Acho que é Que a gente acha um daqueles caminhozinhos ali Agora eu consegui na tela Primeira pessoa aqui caminhando Bravo Vai levar no mínimo uma hora Vai levar no mínimo uma hora Vocês sabem disso né Olha o seu casal Fui Esse é o desafio mais maluco que eu já fiz Mas vamos Esse desafio tem uns 4 meses aí que tá na enrolação É Por que andando velho É, recorrer rapidinho Se fosse na vida real a gente iria andando A gente não ia correndo Ia correndo Aquele pico lá em cima Aquela pica lá em cima Exato Se eu ver alguém subir na tela eu vou descer na porrada Isso Isso Se a gente ver alguém a gente mata Que é só a gente Exato É que você é assim mesmo O cara tá jogando e fumando e eu tô jogando e comendo Hum Eu tô só na fome aqui Um ladão de cabeça aqui eu não tô entendendo o que eu tô sentindo Ah Tô com a mão direita no teclado aqui Tô com a mão direita no teclado aqui E a mão esquerda no lugar Vamo 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 Nossa É cowboy Eu acho que a gente deveria virar a próxima à esquerda aí Eu acho que a gente deveria virar a próxima à esquerda aí Isso Cuidado Oh não, não, não A gente vai fazer um caminho errado aqui, pera aí É Basicamente a gente vai descer pra fábrica É A gente vai precisar pegar meio que Tem esse outro aqui ó Um atalhozinho aqui ó Tá gostado É Daí de cima ali, tá ligado É É É a parte mais chata É esse caminho aqui pra gente conseguir começar a subir de fato Vai Caramba Caramba Vai reto Vai reto Isso Vai reto Isso Phil Collins matando a galera É É É É 480 O nível dele Pegar uma pneumonia Eu excluí o traje que eu tava só de cueca É É É É inventário que vai ou não? Estilo Ah Só tem traje vermelho só por quê? Té Té Té, você tem que salvar Imposto Olhem pra cima É Um caminho longo Ela tava olhando as estrelas é capaz de que a gente chegar lá vai estar de dia porque ó, são oito, nove da noite agora no jogo teoricamente já tá caminhando a três horas no celular teoricamente já são três horas de caminhada aqui pelo jogo pra mim a parte mais chata é esse começo aqui por que vocês vão esperar a trilha da montanha subir é, vai dar pra encher os esquemas então, o ramo não vai estar cheio não, minha boate vai encher eita, tá ouvindo? minha espacial, você deixou cheio lá o subimento vou botar pra comprar, acho que vou voltar aqui a gente comprou agora há pouco também aí a gente pega esse negócio aí à esquerda aí, um pouco desviado ai, dor de cabeça caralho, bota uma cor ontem eu também tava com a cabeça doendo pra caralho caralho, velho a gente é a segunda onda de cabeça hoje, cara acordei de tarde, com a cabeça pesada, pesada almocei e me deitei de novo ai acordei caralho, velho, que é isso ai, acordei agora de noite a cabeça tá meio cansada de novo de cabeça agora do lado esquerdo começando a queimar, velho ai, é complicaté tenho até medo do que o urologista vai falar quem? urologista, que não consigo me marcar a consulta vou lá e falar, você não tem cérebro amigo é, deve ter um tumor no lugar dele porra, por que o meu boneco anda mais devagar com o seus, hein? ah, não é igual, filhão daqui a pouco eu fico pra trás de novo daqui a pouco eu fico pra trás de novo tô ouvindo um sapo aí, será? não ganhou não é sapo não, caralho não tem nada a ver com sapo você ia falar mas eu já murei em lugar assim, cara só tem esse som direto humm, muito bom tá por hoje por hoje daqui a pouco começa é, se fosse no story já tinha as onças matando a gente aqui humm achei trova, era pra ter no online também tinha uns coioque aqui que você podia atropelar é, podia caçar os bichos também ó, o trem vindo que isso eu escutei barulho da buzima no trem também não vou disputar o mercado nenhum não não vou disputar o mercado nenhum não eu vou nem pegar esse dinheiro só o carinha vindo humm nem pegar esse dinheiro só um mau sujeito tá correndo até agora tem 85 milhões pô quebrar o gelo um pouco eu conheço o rádio o rádio vai mandar um também com certeza confio não eu nem tinha pensado nisso eu tô planejando desde a hora que a gente tava fazendo as entregas só que na entrega não dava pra fazer não você não viu o dia que o Ramon pegamos o trem que a gente pulou lá do negócio eu pedi quando a gente subiu no trem a gente deu a volta no mapa inteiro e toda hora falava que o cara não conseguiu alcançar ele e depois ia tentar e ela parece naquela hora que o trem caiu né é eu lembro a primeira vez que eu vi lá dentro a gente caiu no terceiro bugado né o trem caiu? como assim o trem caiu? foi o teste pulou no trem a ponte abaixo igual treva da missão tá perto guys tá a gente só começou agora em relação ao nível do mais já tá bem alto já eita eu já fiz uma trilha dessa assim na vida real de andar pra caralho pegamos a trilha a noite ainda corajoso né corajoso é porque a gente saiu do serviço era meio dia aquela moto de um menino que tinha estragado ainda ficamos esperando chegamos na trilha mano era umas 3, quase 4 horas da tarde a gente parou a moto lá embaixo e teve que andar pra caralho pra chegar até na cachoeira tivemos que cruzar de um lado pro outro assim mesmo a única trilha que eu lembro que eu fiz tem um lugar lá tem um lugar lá em Campo de Alô chamado Porto Florestal lá sempre chega a lugar bike andar de arborismo lá tem uma trilha de 2km só que eu não sou idiota, eu fui de bike e tem obstáculo pra caralho é cheio das irregularidades lá do terreno é da hora mano é da hora mano de noite a lua ilumina pra caralho esse lugar assim onde tem a luz da cidade a lua ilumina muito bem mano a lua achei especialmente nossa senhora meia noite no relógio mas eu já andei num lugar do Ducatu pra ir pra uma cachoeira que tinha que descer uma trilha lá uns 500 metros cara era longe pra caralho desistiu de ficar lá sabe, muito esquisito a minha mãe morre de medo de bicho né dessas cobras aparecendo mas eu não sou muito fã dessas coisas não que legal eu tenho vontade de fazer uma trilha de moto né olha aqui tem uns caralho que faz isso aqui na cidade eu já vivi de tudo já motocross tem os caras que dão um plano azão pra aqui na cidade eu nunca me interessei em correr atrás mas daria se quisesse e mototrailer não é caro velho dependendo da cilindrada é lógico tem que pegar uns 250 já porra eu faria uma dessa a pé com alguém óbvio né com alguém sim meu colega minha já fez uma dessa na Nova Zelândia lá o Gabi Molito deixou a foto na época é lá eu fui com a turma toda a instrutora é legalzinho até de dia 10 graus de temperatura no couro é só faria agora essas aventuras a se meter a besta no que você não conhece eu não sei tem ninguém que me longe da coisa eu não gosto não a minha mãe falava que ela já se perdeu nisso ai com meus pais meu pai né e minha tia quando eles eram novos que moravam no área que tinha a militar só tinha matagal né tinha cachoeira aí se perderam na hora de voltar quando meu avô acho que já tava em outro bairro já da cidade bem longe o mecânico não traz carro aqui em cima não né não ah não acho que você está longe de uma vinha adequada se a gente olhar pra cima ali até que não tá tão longe a hora que a gente já subiu olha pra baixo olha uma caralhada de mas o céu aqui a noite é muito clara acho que isso é muito troll olha o marzão lá embaixo 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 A gente tá quase na altura do Monte José ali, que é o segundo mais alto do... Ah, tem outro também aqui que dá pra fazer trail, Arthur, que é o que fica do lado leste aqui da ele Aonde? Do outro lado daquela montanha Lá em cima te mostra melhor Que é uma trilha tipo, não é só subida, ela vai circulando em torno da montanha, tá ligado? Foi o que a gente fez de carro aquela vez, não foi não? Ou foi esse aqui que a gente fez? Foi esse aqui Sim É onde o Michael faz yoga lá, o Rachel, não sei se você lembra O Michael? Sim, tem uma montanha que você faz yoga aqui Ah, tá, tá, sim E é legal de andar também, não é beira no mar também, não é legal né Ah, olha só isso matou ali Ah, olha só isso matou ali aqui que não sai a corriga, né? Quantas pessoas será que já fizeram o que a gente está fazendo? Nenhuma Ah, isso eu duvido Deve ter gente fez uma no mundo inteiro É, alguém já fez É se eu procurar um videozinho aí Clive e Monte Chigas Clive Ei, cai não Cai não, está bêbado Nossa, ontem eu estava no centro Ontem Nossa, agora eu não sei se foi Não sei se foi ontem ou foi hoje Ah, foi hoje Eu fui ser com minha mãe, eu fui no centro da cidade de Coel A gente estava na porta Numa papelaria assim Do nada chegou uma mulher Mendiga assim Bebadaça Parou uns dois metros pra frente assim Agachou, abaixou as calças lá Começou a mijar Caralho Nossa Senhora A mulher estava tão louca que ela dava um passo pra frente e três pra trás Caceta Caceta, isso aí bateu, velho Nossa Vai iluminar a montanha Pior, velho, que paro pra comprar roupa Eu gosto só de roupa preta, velho Até na vida real eu só uso roupa preta E ultimamente estou bem assim, velho Bermuda preta e blusa preta É blusa, eu não sou fã não, agora calça, velho Nossa, velho, antigamente eu só usava calça, mano Agora eu tenho usado mais bermuda Já fiz o contrário nos últimos anos Eu, mas não, o senhor é bermuda, velho Tudo que é lugar Uma coisa que eu não gosto nem fudendo, velho É sair de chinelo, velho Ah, eu saio de uma boa Assim, pra resolver correr na rua mesmo Eu vou... Sapato Eu já fui muito de andar em chinelo na rua assim, velho É muito raro, hein Só quando eu estou com muita preguiça mesmo Eu vou na padaria, por exemplo, eu vou de carro Aí é ok, velho, dá pra ir de chinelo de boa Vamos ver se for pra cá Eu dirijo muito de chinelo também Tem que buscar a minha mãe na série, alguma coisa assim É, quando eu estou de chinelo eu consigo não tirar o chinelo Eu também, lógico É até perigoso Deixa eu jogar no banco passageiro ali, GG Sinceramente eu deixo nem no banco de passageiros Eu deixo embaixo do meu mesmo Boto naquele acessório da porta A nova do chinelo Toda a dia Nossa, ontem eu lavei o carro, velho, dá prazer demais Quando você está com o carro lavadinho, velho Não... Hum... Você andou numa felicidade Nossa, mano, hoje aconteceu um negócio que foi muito GTA, velho Na hora que a gente voltou do centro a gente foi no supermercado, né mano Aí entrei no supermercado emocionadaço, né Acelerando pra caralho, mano Tinha uma mulher com um carrinho, velho Um carrinho de copo Eu já cheguei de pra trás dela acelerando Mas a mulher deu um pulo pra trás Igual uma corridinha pra frente assim, velho Aí eu estava abaixadinho assim Começou a andar pra frente, olhando pra trás assim, assustado Eu ri pra caralho, velho É igual quando você chega nos botes assim na calçada assim Que eles dão aquela mexidinha assim, sabe Foi igual... Minha mãe começou a rachar os tolos Rindo pra caralho, nossa Estava emocionada, meu Deus do céu Mas é porque eu estava rápido, velho Tipo... E o carro, tipo, estacionamento, chão liso Você vira assim e já vira fazendo barulho, né velho O pneu cantando assim A mulher já olhou isso em choque já, velho Nossa, eu ri demais Tinha que ter uma câmera no carro pra eu poder filmar aquilo E essa camisa aí da Mino, ó É grande equipe do Ramone Grande equipe Caralho, desigualdade tá zero aqui no horizonte, velho lá Você olha que brilha é louca ali Ó É, não estamos tão longe Tá indo aonde? Não é aqui em cima não? Não Tá na metade eu diria Não Eu digo o Ramone Tá indo aonde Não Você Foi você Eu vi Foi ele, né Foi ele ali Foi todo mundo Foi ele bem ali, ó É Fortividade Tiro Força Faz pra ganhar mais força, velho Cara Dá suco Se sair batendo no NPC, acho que ajuda Se tem uma queda de braço também, eu acho Se não me engano ajuda Nem lembro, velho desse negócio A minha força é fraca também, tem dois traços só O meu tem dois É, quase dois completos O... Não tem academia não, velho? Não Deveria Poderia ter Poderia ter O seu Andres tem academia, velho? Fala sério Não, por isso que eu não tenho Tem que começar a comer umas putas, velho O estado mental do meu é zerado, que isso, velho? Esse é esse mesmo Isso aí, quanto mais você vai matando, ele vai aumentando Ah, tá Ah, tá Ah, parece que você faz o quê? Ah... De favor nenhum, eu acho Realmente não sei Agora que lance lá de mudar a aparência Ele abre aquela tela de novo, tipo lá dos pais lá, pra poder combinar? Uhum Uhum Ah Bota um cabelo grande no seu aí, passar uma maquiagem e já era, velho Uhum Não tem, aqui nem tem corte de cabelo que deixa muito grande, velho Eu acho que eu achei uma bosta, hein Não dá uma tolada, legal Acho que não tem como pôr roupa de mulher, tem? Pelo menos eu nunca achei Não, não Porra, não tinha que tá pra zoar, bicho Quase umas traverconas loucas aqui Agora a maquiagem dá pra pôr, você já viu, já É, a maquiagem dá É, a maquiagem dá É, a maquiagem dá Batom, dá pra pôr a porta Ah Tô vendo a casinha mais de perto ali É Se tivesse teleférico, né A gente descia com ele, mas não tem Pois é, né Trau isso, Dolorio Quantas horas no relógio? Seis e vinte e cinco Ó No relógio, relógio mesmo Duas da manhã A gente começou a era uma e trinta e seis Aí, ó Que bom Vinte e cinco minutos Então Tô indo Hum Tô vendo agora Caramba É Caramba Até disso, algo que sabe prestar atenção Que vergonha, Cyberpunk Que ano que eles começaram a desenvolver o Cyberpunk, cê lembra? Cara... Teve trailer em dois mil e treze Nossa Ah Vá tomando E hoje mesmo havia notícia lá que parece que os desenvolvedores falaram que eles sabiam que não ia... Que no jogo não tava pronto Nem pra dois mil e vinte, em dois mil e dezoito eles já sabiam que em dois mil e vinte não ia tá pronto Caralho Que foi quando anunciaram Caralho É mas é porque é um jogo muito grande também, né véio Nossa, pensa no quanto de detalhe que tem, mano Pelo pouco que eu joguei, tipo, tem muita coisa que você consegue interagir, muita coisa customizável Tem... Ah, então Mas lançaram antes da hora Os caras tinham que ter jogado... Mano, eles tinham que ter ficado muito na calada, véio Fica na calada, tá ligado? E aí depois só lança o bagulho PI Fogou o Code Warzone, véio Os caras só lançaram o bagulho Toma aí Apesar que eles pegaram a base do Modern Warfare, né Mas... Só lançaram, fala Toma aí Joga Puta, mano Que jogo Quando a galera tá criando expectativa demais, porra E aí, é uma empresa que, tipo, historicamente sempre foi boa Sempre atendeu, assim E do nada E do nada É Qual que é a empresa? É a CID Project Red É a mesma que fez o The Witcher 3 Não lembro se algum outro jogo grande, assim, deles Mas... Mas deve ter Mas a CID é de... qual empresa? Da Ubisoft, né Da Ubisoft, né É da Ubisoft, é essa Estou ansioso para o próximo Outlet, né Na moral Já lançou? Não Previsto para esse ano, né Só que não sei se vai enrolar por causa desse negócio todo aí que aconteceu É... Ah... Ai, que sono Não, mano Eu, tipo, acordei era 5 e meia da manhã, velho Aí, hoje... Saí Fiz bastante coisa Voltei Cheguei em casa e tal O sangue se friou, velho Comecei a sentir sono pra carai de novo, assim Mano Deu 5 horas da tarde, assim Eu deitei na cama, assim, velho Pra ver vídeo O olho começou a fechar sozinho Eu me entreguei, velho Aí, acordei era 7 horas Deu uma cochilada aí de duas horinhas, né E agora eu tô chumbado de novo Acho que é por causa do remédio, velho O remédio tinha até falado Se eu sentir sono Que era pra tomar uma vez só Só de noite Eu tomei ele, assim Deu uma hora que eu tinha tomado ele, assim Já começou a pesar pra carai, nó Aí fui segurando, segurando, segurando Ih, tem umas pedras suspensas ali do lado Agora que eu vi, ó Ali Ah, tá Acabei de ver Oh, caralho Ok Estamos próximos Close Meia hora Cara, meia hora e até todo Passa um negócio desse tamanho, cara Sinceramente Eu acho que na vida errada isso aqui É uma coisa de uma hora e meia Duas horas, bicho E a textura tá tremendo aqui, ó Tá com frio Deve tá frio Olha lá É mesmo Hum Verdade Ah lá, tá vendo? Huxar é um lixo, velho Não sabe nem fazer uma textura, cara Que isso Tomar no cu, velho Paguei 35 reais pra ter essa textura Cara, se são de mosca, não, bicho Sai, sai mosca É, se sair dessa trilha eu vou até pra casa tomar um banho Ah lá, são de arma mesmo, cara Hã? Fiquei só um estranho que eu falei porra de arma mesmo A opção do vinho Puffch O que que você tá dizendo nessa placa? WEST . e cadê o Wilbuxton aqui?, que? cadê o Wilbuxton aqui?, pois é, perigo, porra de perigo filha a gente subiu a sua pape, na tua... daquela masninha para o perigo, A próxima, a gente vai subir pelo outro lado. Hmm, faz sentido, né? Subiu para um lado, agora tem que... Depois subir para o outro. Daqui a 5 anos a gente volta e faz. Quando GTA 6 foi anunciado. Essa é a caminhada de despedida. Isso. Ah, caminhada de despedida, nós vamos ter que andar o mapa inteiro, velho. Verdade. É, oi, sai lá do porto. É, oi. Sai lá do porto. E ir até lá no topo lá, velho. Pela estrada. Ah, tem um desenho aqui embaixo, Raja, daquele negócio de ET, ó. Olha o que eu vi aqui, ó. Sim, sim. Volte aqui quando a sua história estiver completa. É? Ah, eu sei porque. Quando estiver 100%. Eu sei porque. Hum. Tá ligado, né, Raja? É, questão de 100%. Como assim? Porque para aparecer os... Os... Disco voadores você tem que ter 100% do jogo. É. Essa é o último. Aqui aparece o disco voador, acho que é meia-noite ou é três da manhã. É, num tempo chuvoso. Conseguimos. Subimos a porra do mal cheio de a pé. Somos oficialmente doentes. Doentes. Tchau, vem. Tchau, vem.